Rapaziada, hoje você vai conhecer a melhor composição para jogar o roubo no Brawl Stars, mano É a composição Zika E eu vou falar pra vocês que eu consegui 8 mil troféus com ela E você vai saber agora qual é essa composição Ok E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estamos aqui porque eu tô muito feliz que é o seguinte Já tô com 8 mil troféus, tem um baúzão, uma mega caixa pra abrir também E é claro, eu tô jogando com dois brothers aqui O Rebola, fala Rebola Salve meu parça, tranquilidade Aí sim, hein mano Mano Rebola e também o Mano Jonathan, e aí Jonathan? Salve Beleza mano, tranquilo? Então é o seguinte rapaziada, eu vou mostrar pra vocês Ah, eu peguei os 8 mil troféus ontem com o Shadow Então, muito obrigado também ao Shadow Danny também que me ajudou com isso daí Bom, é o seguinte, a gente vai jogar aqui, a composição tá feita Composição que a gente utiliza aí, tá utilizando É primo, é o primo, o Bull e o Barley mano Eu vou abrir essa caixona aqui, essa mega caixa que é Cara, eu acho, Rebola, não sei você, você que tá com o canal começando Inclusive o canal do Rebola tá aqui na descrição, o link Pra vocês poderem ir pra lá, tem vídeo pra caramba lá já pra você ver Clica aí na descrição, vai pra lá, se inscreve no canal do Rebola Rebola, você também curte esse logo da liga Dessa 18 mil troféus, né? Eu acho que é o mais da hora, Brunão Cê é louco, esse daí eu acho que ele é mais bonito que o dos 10, mano Cara, eu também acho, pior que eu também acho Ele é robustão, mano, dá até medo Quando os caras veem isso daí no seu perfil os caras já ficam em choque O bagulho é do Capetão, né mano, sério É, o Capirotão Vamos abrir essa caixa aqui, vamos ver se vem alguma Star Power, né? 416 de ouro, 4 ingressos de evento, 2 duplicador e nada de Star Power É, não foi dessa vez não, Rebola, a Supercell não quer me ajudar não Mas tá bom Aquela trollagem, aquela trollagem Aquela pequena trollagem, mas eu tô feliz porque eu consegui chegar aí Na liga de 8 mil troféus, que é muita coisa, hein rapaziada Lembrando, né Brunão, que essa composição ela é forte em qualquer modo do roubo Mas pra esse que a gente tá jogando o túnel de ossos, ela é perfeita Então, rapaziada Apareceu, joga Apareceu o roubo, joga com essa composição porque ela é forte em qualquer um dos mapas do roubo, rapaziada É forte demais Bom, então é isso, vamos jogar então, parar de conversar, vamos jogar uma partidinha aqui Eu, Reboleira e Jonatas BR Vamos lá então, partiu Tá valendo, hein mano Só bora, só bora Vamos lá então, achamos partida, então partiu Rapaziada, mesmo esquema, hein Ó, mudou a composição dos caras agora Barley é chato É, é chato O que a gente tava falando, né Que basicamente é tentar combinar a ult do Barley com a ult de algum de nós dois aqui Exato Consegui fazer isso, ó Peguei minha ult já, peguei minha ult já Bora, chama atenção dele Vamos lá, vamos lá que o negócio vai ficar louco Tá bom, tá bom, tá bom Estou segurando eles aqui Eu vou morrer, mas tá tranquilo Morreu não, morreu não Segura aí, segura aí que eu tô aqui Acho que eu vou morrer agora O Buu tá vindo Vamos bater o Buu aqui Matou, meu Buu me matou, mano Filha da mãe Ixi, ele vai pegar eu aqui também Ixi, chutou aí Estou subindo, estou subindo Estou na lateral pra te matar, mano Estou doidão Ó o Buu, o Buu Procura o Buu Vamos lá, vamos matar ele aqui A gente parte pro ataque Fechado Matamos, agora é nossa vez, mano Matei, matei É agora Agora é nossa vez Eu também, eu também Eu também, eu também Pera chegar, pera chegar Eu tenho, eu tenho Já foi, já foi, já foi Pulei, pulei, pulei Pulei, pulei Pulei, matamos aqui Boa, 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 moleque Ah, moleque Nossa 5% 5% moleque Tem que segurar agora, hein Tem que segurar agora Era pra ter fechado Mas eu estou de ulti de novo Tá bom, tá bom Só pular Vai, vai, vai que eu seguro Vamos pra cima, vamos pra cima Já era Eu chamei atenção Vai que eu seguro É só acabar, é só acabar Foi Só pular, já é Uuuuh, moleque Levamos Vitória, moleque Essa composição é engraçada, moleque Você é louco Rebola a crack do jogo, falou ali É, nós, moleque Muito bom, moleque Cada joga demais Se o Bruno não levasse, eu acho que eu levar Todo mundo Os três estavam com ulti, mano Os caras deram ulti pra gente Eu já estava chegando já Vamos jogar mais uma então Vamos ver o que vai dar E partiu, segunda partida Essa foi muito rápida Não deu, né Então, bora mais uma Então vamos lá Tá valendo Tá na tela Agora com o Spike, hein Ó, mudanças aí na composições Sou mais meu Barley Vamos lá, vamos lá, então Só partiu Vai vir um Spikezão ali Dando dano ali Que ele dando Abrindo tudo ali Vamos abrir os caras aqui, então Bati aqui no Blue Matei o Blue Matei o Blue Matei o Blue Boa, boa, boa Show, vamos lá Eu já tô aqui, ó Matei o Primo E já dei ulti Já dei ulti Já abri aqui Boa Vamos bater aqui Vamos bater um pouquinho Pelo menos um pouco Eu tô de ulti Eu tô de ulti Eu tô de ulti Um pouquinho A gente tirou quase tudo, mano Peguei minha É só segurar É só segurar Segurar agora Segurar agora a gente ganha É O outro aqui, ó Ó, o Blue tá aqui Blue não O Primo Só pra livrar a gente O Blue Boa Vixe, eu vou acordar agora Vou acordar agora Matei o Blue Matei o Blue Calma, calma, calma Ai, matou eu, matou eu Segura ali, segura aí Segurar já Eu vou voltar lá Eu vou voltar lá Eu vou voltar lá Boa Boa, boa, boa Só matar Só fechar Agora é só fechar Voltar, já voltar, hein Já tô indo Fui Fui Acho que você leva Acho que sim Vamos ver aí, não Não vai dar, não Outro 12% Tem que segurar agora, hein Essa aqui é embaçada Tem que segurar, mano Os dois estão com o ulti, mano Então, vai ter que segurar, mano Eu tô tentando subir lá Seguramos o Blue Pode estar nele Segurei Matei, matei ele Só matar Só subir agora Tá de ulti, tá de ulti? Não Falta pouquinho Vai, matei Peguei a ulti, peguei a ulti Vai, Bruno Vai, Bruno Boa Dei dois tiros Ah, moleque Ah, moleque Fala Essa composição não tem erro, irmão Cê é louco, irmão Composição tá zica da balada, irmão Essa composição não tem erro, irmão Sem chance, cara Muito bom, muito bom Peguei 8,400 Aí sim 8,400 o nosso brother Jonathan Eu tô com 8,38 E o Reboleiro tá subindo Também tá com 7 já quase, né Quase Falta 100 troféus, irmão É hoje Pode mostrar aí que a gente ganhou 8 seguidas Com essa composição aí É verdade, é verdade Tá aqui, ó Não é mentira não Tá aqui, ó Tô mostrando aqui pra vocês É muita vitória Então, ó A última derrota faz 20 minutos atrás Mas, tipo, depois a gente ganhou 3, 5 Meu Deus 7, 8 Ganhamos 8 vitórias seguidas Então foi isso, rapaziada Rebola Jonathan, muito obrigado, manos É nóis, irmão Tamo junto sempre aí, rapaziada Só fortalece aí Deixa aquele like Se inscreve aí no canal do Brunão Não deu e é isso, rapaziada Compartilha Valeu, Jonathan Obrigado, mano E, galera, é o seguinte Se inscreve no canal do Rebola O link dele tá aqui na descrição E também no comentário aí Se inscreve lá Vamos ver se a gente consegue Bater 2 mil inscritos No canal do Reboleira Pra ele dar um gift card, mano Ele quer dar um gift card E se ele der um gift card Eu vou dar um também Aí fica dois pra vocês Lá no canal dele, beleza? Então, todo mundo partiu Lá se inscrever No canal do Rebola Tamo junto, galera É nóis Muito obrigado Fui!